Música 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 Olha, diga-me uma coisa. Eu deixo com a impressão. Não, não dá-te. Vê as modas da minha terra, da minha terra. Vê as modas 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 da minha terra. Ela está aqui o outro. O primeiro grupo já está no seu momento. Está a ser bem. E faz como se fosse a passar no seu salto. O salto, o silva, o salto, a sua cabeça. Vê as modas da minha terra. Vê as modas da minha terra. Quanto mais... Quanto mais... Depois, vai no cima da mesa com o sarim. E faz o meio ao vão. Quando ele estiver no meio ao vão, Eu vou partir à minha terra... Quando eu estiver no meio ao vão, �amente esse mito... Primeira linha da minha terra. É-criso. Pra isso que não mig depressingá-me... É. Não tenho Por ser esta a vestida, a vestida a vida, o meu destaque a vida, o meu destaque a vida. Padre, Filho, Espírito Santo, o meu destaque a vida, o meu destaque a vida, o meu destaque a vida. Padre, Filho, Espírito Santo, o meu destaque a vida, 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 o meu São portugueses de Londres, Portugal, linda nação. São São Santos, Santa Cruz, na faceira do Saiense, cabo da praia, praia de ser, praia do mundo, meu coração. São São de Pouceiro, da Santa Cruz, na faceira do Saiense. São de Pouceiro, na faceira do Saiense, Cloud a placa do Saiense. São de Pouceiro, na faceira do Saiense, mar faciou-me, com o palhares de Porteiro, ag送u-me. A gente tem que falar de uma coisa, mas também não é. E esse é o momento que a senhora estava com a comportada dos... O momento é um pouco que está de negociar. É o pão fica, o sabor é o que está de negociar. Não, é o que está de negocio. É o que está de negocio. Esse é o que está de negocio. Música Com chave, com chave de diamantes Música Terceira, és cofre de ouro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um confinante me deixou De me deixou no marão Um confinador Um confinador Um confinador Um confinador Um confinador Mouro a beira Um confinador 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 E com ele, e com ele, e com ele, e com ele, e com ele. E com ele, e com ele, e com ele, e com ele. E com ele, e com ele, e com ele, e com ele, e com ele. E com ele, e com ele, e com ele, e com ele. E com ele, e com ele, e com ele. 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 E com ele. E com ele. E com ele. E com ele, 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 e com ele. E com ele. E com ele. E com ele. É bom, é bom! Antes o meu Deus pôs a fazer isso Já está! Não é bom! Põe mais um ventre Que nasci minha merda Põe mais um ventre 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 Acho que o furo tem a boca muito pequena, tem uma condição de tronco, é muito peça. A baríba já estava a ver para escapar acima de trital. Estou a bola acima. Está a encher muito de feita. Amiga, e estas furas são tanto troncos que não deixo passar a pá para dentro para o furo. Já te disse, já te disse que eu ia fazer uma ficha tortura. Eu trouxe um pouco de caneta na parte de fundo e eu fui feita. O furo para ir de cada lado fica logo a boca dele. É fácil, está assistindo a boca. É? Está assistindo a boca. Óbito, mete o dedo por baixo, levanta e é o despeio para cada lado, falta a boca. Direita-se isto para cá. Tu é bem de surpresa? Pensa-se agora ao lado. Está logo agora ao bravo! Não! Eu acho que a menina arca fica mais forte. Agora ali fica mais forte. Não, porque a menina hoje fica com o vinho, mas fica mais forte. Não, enquanto esteja, eu posso ficar. É nada! Não, uma outra boa coisa! Você pode ficar agora, eu acho que é na hora de me dar prejuízo. É a obra... ... de reclamada a quem passar assim, fica só o campo, nome da zona serra. ... no campo das honras esquerda, o escala para que caiu... Pelo menos que vou heard a gente ainda do lado direito... henna... , , . A CIDADE NO BRASIL 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 É uma antena partida? É uma antena partida? Já não creste no meu amor Ai meu amor Quais o divino Quais o divino que sempre te consagrou Do coração confedou A senhora que eu mais conheço Panteiga Não precisa agora Mai com o meu amor Que sempre te consagrou Por um homem que você deixa A senhora que você faz Do coração confedou Do coração confedou A senhora que você faz A senhora que você faz A senhora que você faz Foi uma hora Não se aporte Música Música Isto tem que ter uma alagulha. Na terra. Na terra. Na terra. Na terra. A mel. E também a apetece. Aqui tem a apetece. Ah, tem a apetece. E a mel. A mel. A mel. A mel. E cantarão tirada Lando com a cidade Eu sinto bem Eu sinto bem A vida A vida Lando com a cidade O que é isso? A gente está aqui com 15 anos, mas já conheço. Nós estamos em São João, são Hispanias, então... Obrigado, irmãos. E vocês estão aqui? Nós estamos com os restos. Agora, estamos aqui. Quase eu. 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 É uma ideia. Puxa, vamos lá, vamos construir um lençol para cima. Mas isto é um pouco criador. Ah, ah, meu colequinha. Estão ficando para toda a vó. Estão ficando com a vó. Não dá frio. Isto é parede. Não dá frio. Inscreva-se em Wolkab que chamará de monte-brkiego. Dois cuidado. Vamos apresentar para a câmara marido. Deixe que rainha no Brasil. Vos espaços montanham. vocês estavam a falar dos próprios aqui para cá hoje são lá dos próprios se eu tenho aí a gente é uma coisa é assim, antigamente era a coisa que não era aqui é essa, então a pavalo ia cantar é, eu vou cantar o tom o sol se for E a chave da vida vai lá, como o sábio já o amor E a chave da vida vai lá, como o sábio já o amor E a chave da vida vai lá, como o sábio já o amor E a chave da vida vai lá, como o sábio já o amor É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar, é só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. Não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. É só pôs à sexta-feira e não vou trabalhar. A água por um pouco é só surgirão Mas tu és tão bela Onde o seja aquela Que devia obter E tu és o amor E tu és o amor A resposta ser O que é que eu sou? Amém. 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 Amém.